Manifestação silenciosa, com cartazes e bandeirinhas pretas simbolizando o luto, eles pedem justiça pela morte de Matheus Machado Reis, de 19 anos. Meu filho, ele era um menino muito especial, um menino muito trabalhador. Ele não tinha vício nenhum, ele simplesmente usava a moto para ir trabalhar, sabe? E andava tranquilamente, nunca vi ninguém, nunca viu meu filho correndo na moto. Matheus estava voltando do trabalho quando foi atingido por um carro aqui nesta avenida. Com o impacto da batida, Matheus teria perdido o controle da direção da motocicleta e caído no chão. A moto chegou a bater no poste, Matheus também. Ele ficou caído aqui neste ponto. O motorista fugiu do local. As câmeras de segurança aqui da região registraram todo o acidente. Eram 11h50 da noite do dia 10 de setembro. Repare nas imagens. Matheus estava descendo a avenida, quando um veículo que vinha no sentido contrário teria entrado de uma vez. Matheus não resistiu aos ferimentos. Amiga dele, a Kathleen, estava na garupa da moto. O carro entrou de uma vez e ele balançou a cabeça e buzinou muito. E aí eu senti o tranco da moto e eu não lembro de mais nada porque eu desmaiei. O que deixa os parentes e amigos revoltados é a omissão do motorista, que fugiu sem prestar socorro. Infelizmente um rapaz bêbado, um histórico e ilegal, pegou meu filho, assassinou meu filho e fugiu. O que é mais dolorido. Ele deixou meu filho agonizando aqui no chão, precisando de socorro. Mas Deus fará justiça. Matheus era o filho caçula de três irmãos. O jovem era tão querido que o irmão publicou um desabafo nas redes sociais. Eu peço a todos que nos ajudem o que aconteceu esse acidente. Esse acidente não é esse crime. Porque não é acidente. Acidente o cara para para prestar socorro. Não bate e foge. E eu quero que todo mundo compartilhe esse vídeo para chegar mais rápido desse cara. Porque a dor é demais, gente. A vida de um rapaz de 19 anos, que tinha muitos sonhos e planos, acabou de uma forma trágica. O amor que ele expressava por mim, pela minha família, era tão grande que no Natal passado, como eu havia perdido a minha esposa, ele abriu mão de estar com a família para estar com o amigo. Qual o jovem de 19 anos que tem uma mentalidade dessa? A dor do silêncio deu lugar ao desejo de justiça. O que eu mais peço é isso. Justiça pelo meu filho, eu quero. Ele não vai voltar. Mas pelo menos, para não desfazer a família, igual desfez a minha. Até quando nós, pai de família, mãe de família, vamos ter que passar por isso? Então é preciso que seja mudado isso. Essa é a imagem que tira do Matheus. É o silêncio e a dor que a gente fala por ele hoje. Só justiça. Mesmo a justiça sendo feita, a dor não vai passar. O que esse cara fez, não tem. Perdão.